Pra aprender quilting livre correto pra iniciantes, esse é o mais fácil, melhor, mais incrível desenho pra começar. Você vai aprender ele aqui. Oi, quilters! Seja bem-vinda ao Orbit da Quilting Studio. Eu sou a Lili Bugarin. Natasha Bugarin. E desde 2014 a gente ouve as pessoas falando o caminho de bêbado, o labirinto, talalá. E no método OQS, que deixa tudo mais fácil, mais bonito, você aprende sem caminho de bêbado. Você aprende o geométricos primeiro, que é esse design absolutamente mágico que a gente vai te ensinar agora. Já curte, compartilha esse vídeo e se inscreve pra aprender sobre quilting toda semana. Então vamos lá. A gente tá aqui com o nosso sangue já montado. E a gente já tá com a placa de quilting OQS aqui pra poder fazer o nosso treino, pra poder entender o que é esse design geométricos, né? Antes de falar no design, é importante você saber que aqui no Orbit a gente trabalha com os oito movimentos fantásticos OQS, tá? Esses oito movimentos fantásticos, eles são a base de todo o nosso trabalho, eles são a base de todos os desenhos que a gente faz com quilting. E ele, esse primeiro movimento, é justamente a linha reta, tá? Então a gente vai começar aqui com a linha reta. É o movimento mais fácil, é o movimento ideal pra iniciantes. E a gente não fala isso só pensando em quilting, tá? A gente juntou neurociência e todos os conhecimentos pra educação, pra aprendizado, pra poder desenvolver esse método. Então vamos começar aí com o design geométricos, então. No design geométricos, a gente vai se liberar completamente. Vai fazer só linhas retas. E essas linhas retas a gente pode fazer em qualquer direção, em qualquer sentido. A gente pode cruzar essas linhas, pode formar aqui, por exemplo, figuras geométricas. A gente pode fazer uma linha bem comprida e depois vir completando os espaços. Cruzando se quiser, formando pontas, formando aqui quadrados, formando o que a gente quiser, preenchendo esse espaço. É o famoso design pó de tudo. Pó de tudo, exatamente. O geométricos é o pó de tudo. Então ele flui bem tranquilamente, porque a gente não tem que se preocupar. Ai, achei que aqui ficou grande. Tá bom, volta e preenche. Não tem nenhum segredo. E na verdade, você pode fazer a sua própria versão. Por exemplo, o da Natasha tá ficando bem organizadinho, né? Mas é porque a gente já tem uma certa experiência pra organizar. A grande questão do geométricos é que ele pode ter qualquer coisa. Então, se você começar assim, aí você volta assim, aí você faz assim, muito menos organizado. Lógico que com linhas retas, né? Ele também vai ficar legal, tá vendo? Mesmo parecendo outra coisa, o conceito é o mesmo. Que é o quê? Fazer as linhas retas em qualquer direção, de qualquer tamanho, pra você poder se adaptar ao movimento do quilting, certo? Então, ele não tem regra. Por isso que pra cada um fica de um jeito. A gente vai pra máquina e no final a gente vai mostrar um arte cute que a gente fez, super bonito, com esse design. Bem mais próximo dessa minha estética aqui, bem bagunçada, né? Na tática. Na tática. Na tática. Pra você entender que a tática desse design é ele ser bonito e fácil, tá? Não é porque ele parece um rabisco que ele não é bonito, não. A gente vai te provar. Vamos aprender a máquina, então, agora. Já fiz um arremate aqui. Tem vídeo no canal explicando os três tipos de arremate. Aqui a gente vai só se preocupar e não se preocupar pra fazer esse design. Então, posiciona as mãos pra fazer o quilting. A senhora, a máquina, traz o sanduíche. Começou a ficar desconfortável, difícil ou não? Te deu vontade de parar? Muda de posição. Direção. Direção, exato. Parou, faz outra linha. Agora, mais uma. Olha só, tá vendo? No começo, parece que não vai dar certo. Aí, você fala, ah, vou tentar fazer um quadrado, então. Aí, seu quadrado fica assim. E você fala, ah, eixe, agora que não vai dar certo mesmo. Não se preocupa. Aqui, você volta aqui, ó. E preenche. Ó. Tá vendo? Ai, comecei a fazer um zigue-zague. Nem percebi. Acontece muito isso com quem tá começando. Não tem problema, deixa o zigue-zague aí. Vem pra cá. Faz outra coisa. Faz o zigue-zague. Faz bastante ponta. Faz o zorro, ó. Acabei de fazer o zorro. E, ó, quilter, vai embora. Agora, você tá vendo que eu tô fazendo bem devagar, né? Por quê? Quando você tá começando a fazer o quilting, você não precisa correr. Não precisa. Se você estiver mais confortável, assim, aí é outra história, tá? Aí, você pode fazer mais rápido. E outra coisa muito importante pra você notar é que, apesar da Lini ter feito várias linhas numa sequência, em cada uma dessas pontas, você pode parar e se reposicionar. Sempre. Então, ó, fez um movimento, para, reposiciona. Fez outro, para, reposiciona. Gira o sanduíche, se você quiser. Ficou vazio aqui, volta lá, ó. Volta pra cá. Esse design fica muito lindo. E o mais legal dele é que não tem regra, tá vendo? Ó, quando a gente começa, fala, ixi... Parece que vai dar tudo errado. A borda... Já vi, né? Mas não. Ele forma um preenchimento muito legal, muito neutro para um trabalho, que a gente vai mostrar no fim do vídeo. Um artiquito feito com esses geométricos, né? E a grande vantagem é que, como pode fazer tudo, você pode cruzar, pode voltar, pode fazer ponta, pode passar por cima, pode fazer diagonal, pode fazer horizontal, vertical. Você consegue, inclusive, perder aqueles possíveis, se for o seu caso, medos ou traumas, né? Se alguém aqui já fez o caminho de bêbado, é muito provável. Tem uma estrela sem querer. Além de tudo, tem três estrelas. É um design que vale muito, muito a pena fazer. E muito mais fácil... Esse aqui é o design mais fácil, porque se você perceber, Hilter, não tem um único, não pode. Pode girar o trabalho? Pode. Pode passar por cima? Pode. Pode fazer em diversas direções? Pode. Pode fazer quadrado? Pode. Pode fazer triângulo? Pode. Pode fazer... Estrela? Pode também. E aí, depois, eu quero te mostrar uma coisa aqui, Hilter. Aqui no finalzinho, ó. Qual que é a grande questão desse design? Você tá vendo que eu tô parada bem aqui no meio. Se você fizer isso com algum outro design, você vai ter que fazer um arremate ali. Tudo bem, você aprendeu lá no vídeo de arremate, você vai fazer o arremate embutido, não tem nenhum problema. Mas, às vezes, você não quer fazer o arremate embutido. E você precisa chegar em outra ponta pra continuar esse quilting, né? Se for no patchwork e tal. Esse design aqui te permite fazer isso aqui, ó. Atravessar o trabalho inteiro. E chegar lá na outra ponta, tá vendo? Se eu tiver que chegar aqui na ponta de cima, também, atravessaria de novo. Vamos ver como ele fica num trabalho de patchwork? Olha, aqui você tá vendo como que ficou os geométricos. E você tá vendo e pensando, talvez, nossa, mas, uau, eu tô vendo demais. Primeiro, porque aqui a gente tá com uma linha preta no nosso tecido claro. Mas, quando a gente olha num trabalho, olha... Ele tem aqui um artiquilte de patchwork moderno, tá? Quilter com a técnica de improvisação, pra quem tá curiosa. Isso. E todo esse trabalho inteirinho, ele foi quiltado com o mesmo design geométrico que eu acabei de te mostrar e que você acabou de aprender nesse vídeo. Agora sim, conta pra gente se você gostou. Vou te mostrar o fogo pra você poder ver só o quilting, como ele forma uma textura incrível. Deixa nos comentários se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Orbita Quilting Studio.